Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? Estamos já começando mais uma caçada abençoada. Vamos deixar vocês vendo como foi essa caçada de hoje, já voltamos aqui para mostrar os achados. Então, bora lá! Cai que susto, Al. Não sabe não, é? Tem um negócio aqui. Esse aqui parece que é alguma coisa, ó. Sabia que ela ia fazer barulho. É um brinquedo. Olha ali! Aqui ajuda. É, né? Aham. Sei lá o que é, mas é algumas coisas. Espelhinho. Aí você parece ser só bicho, amiga. Dá para ver, ó. Aí você parece ser só bicho, amiga. Dá para ver, ó. Ok, deixa eu ver. Porque o aviso está em uma alma, né? Opa, olha ali que apareceu ali Um vasinho Nossa, a vida se tem lá 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 Nossa, olha ali Nossa, olha ali Olha lá Uau Uau Nossa, eu ia naquela ali Mas olha aqui, olha Tem muita coisa Olha Tá bom? Só um pouquinho Isso aqui não tem problema não Olha aqui Aqui, olha Esse aqui tá um pouco machado, olha Nossa Nossa Mas quase nem dá pra perceber que a cor é É vermelho Ia Varão Ih, que grande hein Nunca mais parou de sair Esperar Esperar agora o Alan vim pra ele Puxar aqueles ali, ó Ele tá colocando as coisas no carro Tem Mas tem que entrar Tem Tem Coisa aqui dentro Uhum Aqui também Que também tem Que também tem Uhum Ah, é um furninho Olha aí Ah, outro ferro Mais aqui, ó Só um É um Vamos ver Uma Só um 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 Só um 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 e pronto. Também, né? Olha. Olhando assim, parece que só tem clássico. Parece que essa caixa tem uma para se quebrar. Nossa, o barulho. Olha o bombeiro lá, gente. Passou! Olha! Olha aí. Alguma? Olha, uma inteira. Tá aberto. Nossa! Quebrado. Não é tudo. Dá a moldura. Essa caixa também com o soldado é muito bom. E aí? Deixa eu ver. Olha aí. É, é um... Uma pá, um pegador, sei lá. Tá bom aí, gente. Conseguimos salvar uma xícara e esse negócio aqui, ó. E agora é a hora de mostrar tudo o que a gente encontrou hoje na nossa caçada. Vou começar por esse aqui, ó. Isso aqui é para pegar lixo, gente, ó. É uma pazinha. Ela está, acho que, meio... Meio corta para o negócio, mas... E um ferro de passar roupa. Olha só. A cor dele é azulzona, hein? E, ó, o cabo está bom. Eu acho que ele nem foi usar. Acho não, né? Tenho certeza. Olha aqui. Ó. E temos uma luminária. Olha só que bonita. E ela é daquelas luz solar, né? Vamos ver como é que é. Será que tem que ligar o botãozinho aqui? Olha lá. Acendeu. Olha a luzinha. Ela está com tinta aqui, ó. Mas isso aqui dá para tirar. Vai ficar bonito colocar lá fora. E esse aqui... Deixa eu ver o que que é. Eu pensei que era uma máquina para fazer leite. Mas não é, não. Isso aqui eu acho que é para... Para lavar a madeira, né? E estelerizar, tudo mais. Ó. Está um pouquinho manchadinho. Não é nada que uma boa água quente não resolva. Tá? Ó. Tem todas as peças dela. A parte de baixo não está manchada. Está inteirinha. Olha isso aqui. Está até no pacote. Ó. O cabo. Aí você vai montando, né? É assim. Daí aquele vai aqui. E daí coloca as mamadeiras. Que nem está mostrando aqui, ó. Mamadeira, bico. Interessantíssimo. Vou colocar aqui dentro de novo. E esse aqui é um brinquedo, ó. É um brinquedo inflável. Assim, para criança brincar. Ó. Todo colorido. Mais um ferro. E esse aqui está um pouco manchado, ó. Vai entender, né? Uns manchados, outros não. Ó. Mas também bem pouquinho isso aqui, ó. Olha só como sai. Até com a unha. A gente tira. Vou colocar aqui embaixo. Pá. Conseguimos salvar uma xícara daquele dumpster. Ó. Uma xícara e a pazinha, né? Um vasinho. E olha só o modelo desse vaso. Olha. Que bonito, né? Tá inteirinho. Aqui tem um espelho. Ó. E o outro lado está trincadinho, ó. Trincadinho. E o legal é que ele é de mármore. Olha só. Geralmente, a gente sempre encontra... Aqui é plástico, né? E esse não. Esse é mármore mesmo. Foninho. Foninho de ouvido. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Brincos. Olha. São três brincos. A corrente. E esse aqui é uma pulseira. Lindo, né? Isso é de signo, né? Escorpião. É. Acho que é o simbolizinho escorpião, né? Será? Eu pensei que era uma letra. Eu não sei. Parece um M, né? Aham. Aqui acho que vem alguma coisa. Talvez um relógio. Não sei. Mas, ó. Valeu, né? Porque é bonito. Aqui tem cadernos, ó. Pra anotar a agendinha, né? Tem mais uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Olha só o que temos aqui. Uma caixinha. Ai, que linda. Como será que liga ela, hein? Será que ela tá... Ah, aqui são as entradas pra carregar. Ó, tá ali o carregador. E, ó, ela acendeu a luz. Olha aqui. Hum, bacana. Uhum. Queria ligar ela. Sempre gosto de mostrar. Mas deve estar sem... Sem bateria. Mais um forinho de ouvido. E ele é vermelho, hein? Não, é. Eu ia falar que não era, mas é. Vermelhinho. Um pop-it bem diferente, ó. Até eu gosto de ficar apertando, gente. Olha. Que gostoso. Ó, que bonito. Será que é pra colocar no cabelo? Acho que é, né? É, daí coloca aqui, ó. O prendedorzinho. Nossa. Fica tipo uma coroa. Um brinquedinho. E esse não é pro cachorro, não. Porque não faz barulho. Olha aqui. É uma bermuda, ó. A bermuda tá inteirinha. Não tá rasgada. E esse aqui? Ah, olha que lindo. Ah, um bracelete. Esse aqui é um pingentinho ou é um brinco? É um brinco. É um brinquinho. Lindo, né? Parece ser de criança pelo tamanho, né? Uhum. Mais uma agendinha. E uma escovinha de cabelo. Foi tudo isso. Opa. Olha só. Que coisa mais linda isso aqui. Olha. Gente. Ah, ele é assim, ó. Ele tem espelhos. Olha aqui. Que lindo. Aqui tá meio trincadinho. Mas, ó. Ou usa assim ou usa do outro jeito, né? Mas é muito bonito mesmo. Aqui tem um varão, ó. Inteirinho. Esse aqui é pra colocar no banheiro. Gente. Olha esse tapete aqui. Nossa. Ó. Macio. Muito gostoso. Só que um detalhe. Ele tá manchado. Esse aqui tá bem manchado, ó. Olha só. Manchou tudo. Mas tá bom, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Super tapetão esse. Macio e super leve também. Esse aqui também tá manchado. Mas, porém, ó. Olha só. Só aqui. E quase nem dá pra perceber, né? Porque a cor dele já é toda... Tem vermelho. Detalhe vermelho. Tudo mais, né? Como é que vocês conhecem o nome disso aqui? Na minha cidade se chama Passadeira. Isso aqui. Não sei. Na verdade, de estado pra estado muda, né, gente? É que nem no vídeo de ontem. Deixa eu falar uma coisa. No vídeo de ontem, é pra quem viu da cama. Eu falei dos dois bidêzinhos que vai do lado da cama. Gente, sério. Sério mesmo. Eu conheço aquilo lá como bidê. Eu conheço como bidê, como criado mudo e como mesinha de cama. Por isso que eu falei. Eu não falei errado, não. Realmente, assim, na minha cidade eu conheço como bidê. Tinha alguns comentários dizendo que bidê era não sei o que do banheiro. Nunca ouvi falar. Pra mim, bidê é aquelas mesinhas que vai do lado da cama. Então, eu não errei, não. Podia ser bidê. O que que tem aqui? Olha só. Esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou virar aqui. São deles. Olha só. É rede? Uhum. Pra jogar vôlei. Ó, e tem a armação. A armação, a rede. Ó, esse aqui faz parte. E ele tá aqui, ó. Ai, vem a bola também. Vem? Vem. Ó. Cadê? Uma bola. Só encher. Não parece que tá furada nada. E daí aqui são... Ó, tem a rede lá. E a armação dela. Ó, e ó. Só levar aí no parque e montar. Se bem que a maioria dos parques aqui tem já, né, que montar. Tem. Mas é interessante esse. E esse aqui é um tipo um portãozinho, ó. Por que tipo? Porque esse aqui é como se fosse um tecido, né? Mas você coloca na porta ou até mesmo na escada pra criança não subir. Vai ficar assim. E tá aqui, ó. É tipo uma tela, né? Ó. Só um pouquinho manchado. Isso aqui vai ser bom pra colocar ali na escada. Pra quando o novo estiver... Estiver gatinhando ou algo assim, né? E por último dos achados, gente, olha só. Um forninho elétrico. Ok. Esse aqui, na verdade, ó. Ele só tá machadinho aqui atrás. Ó. E aqui do ladinho, ó. Mas no mais ele tá... Ele tá bom, né? Ó. Que chique. Olha isso. Eu tava mostrando aqui e olhando aqui, ó. Olha que bonito. Bonitão, hein? E realmente, Alanis, é de signo. Olha só. Eu nem prestei atenção, mas olha aqui. Tá escrito? Eu tinha falado por causa do M, menina. É? Você não leu? Não. É, é escorpião. É de signo mesmo. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado, família. Até o próximo vídeo. Tchau.